O galo pica na galinha e a cabra faz festas ao bode O rato fino atrás da rata e na gatinha esfrega o meu O galo pica na galinha e a cabra faz festas ao bode O rato fino atrás da rata e na gatinha esfrega o meu Como se chama isto? É a festa dos animais A festa dos animais, é a ponto de ordem E depois há a outra Coitado do cotabénio que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum destão Coitado do cotabénio que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum destão O café do cotabénio junto à beira da estrada Tudo para a minha gente só para espreito estar a criar Vem gente de todo lado para ver o cavalão Passam as tardes inteiras encostados ao balcão Coitado do cotabénio que tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum destão Coitado do cotabénio que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum destão Mas há mais Olha por exemplo esta Esta é bonita É feia, comprida e grossa Eu tenho que concordar Seja do rabo ou da posta Não há mulher que não goste da lampreia Delizinha É feia, comprida e grossa Eu tenho que concordar Seja do rabo ou da posta Não há mulher que não goste da lampreia Faz parte da tradição De norte a sul do país Até à burgolesa A Pena Cova todos vão Um gingelho, um nariz Banha o arroz de lampreia Com grelo já acompanhar Seja o almoço ou aça Os que tinham má ideia É comer até fartar É feia, comprida e grossa Eu tenho que concordar Seja do rabo ou da posta Não há mulher que não goste da lampreia Arrabiar Siga